O que é que você não é igual a qualquer garoto da sua idade, hein? Você não gosta de jogar futebol? Você não tem namorada? Você sabia que eu me sinto envergonhada? É, aí meus amigos me perguntam, e o seu filho? Eu respondo o quê? Tá escrevendo. Meu filho, isso não dá futuro, não. Isso não dá camisa, não. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo amor de Deus! Escritor! Eu quero te fazer uma proposta. Ih, já vi que vem bomba por aí. Eu quero que você seduza o Gael. Eu preciso saber se ele gosta de homem ou não. Você tá louca? Eu não vou ganhar nada descobrindo sobre a sexualidade do Gael. Você vai ganhar o que você sempre quis comigo. É a única coisa que eu posso te dar. Tá bom. O que é que eu tenho que fazer? Cara, calma. O que foi? O que você quer comigo, hein? É só uma brincadeira. Eu não vou te fazer mal. Eu nunca te fiz mal, né? É, você não. Mas a Eline sim. E você namora com ela e com certeza concorda com tudo que ela faz. Não, não. Eu não concordo. Tudo bem. A Eline é muito geniosa. E tudo que eu falo pra ela entra pra um ouvido e sai pelo outro. Eu não tenho culpa disso, cara. Você tem que entender que nem todo mundo quer ser o mal. Tá, mas e você? Tá fazendo o que aqui? Eu corro por aqui todo dia. Digamos que respirar puro pra mim faz bem, sabe? Ah, e você? O que é que faz por aqui? Não, eu não corro, não. Detesto exercício físico. Não, cara. Eu não quis dizer isso, não. Você não quer o que você tá fazendo aqui agora. Ah, tá. É que... Eu fugi de casa. Eu resolvi mudar de vida. Sabe? Mudar tudo. Mas por quê? É aquela velha história, né? Eu sou humilhado, eu sou estranho. Até a minha família acha isso. Eu cansei, sabe? Eu acho que eu devo seguir em frente com o meu próprio esforço, sabe? Eu não depender de ninguém. Mas é uma coisa que eu tenho certeza. Que quando eu chegar lá, também não vou colaborar com ninguém, não. E a sua namorada, a Eline, né? É outra que não larga do meu pé. Eu sei o que ela fez comigo. Mas a única coisa que eu quero é paz, sabe? É só isso. É, entendi. Mas... Que tal hoje mudar de assunto? Você quer ajuda pra levar suas coisas pra algum lugar? Não, obrigado. Ah, vai. Tem certeza? Uhum. O estranho foi embora. Vocês não precisam mais se preocupar comigo. Vou encontrar a minha liberdade e o meu espaço. Jamais imaginei na minha vida que algum dia eu teria uma conversa com você. É verdade. Eu quero ser teu amigo. Posso? Amigo? Sim. Deu mal já... Sei bastante coisa da sua vida, né? Vários segredos. Você já compartilhou comigo? Pensando por esse lado, você tem razão. Mas... E você? Pode parecer estranho, mas... É até loucura, mas eu li situações bem parecidas com as suas, sabia? Os pais pensam que eu sou um vagabundo, que eu não quero nada com a vida. Amigos de verdade? Poucos. Ah, mas... Não dando de assunto, né? Faço o seguinte. Tire uma foto mesmo. Sim. Tire uma foto mesmo. Tá fechando, cara. Ai, bem, meu amor. Meu amor. Você viu a cara que ele ficou quando você tirou a roupa? Parabéns. Você fez um ótimo trabalho. Agora eu descobri tudo. O Guelho gosta mesmo de homem. Sempre me achei horrível por ter sido rejeitada por ele. Eu amei como eu nunca tinha amado antes. Mesmo com todos os defeitos. Mas agora eu me sinto vingada. Eu fui embora. Assustado. O celular do Hugo ficou comigo. Foi aí que eu armei um plano pra me vingar. Enviei uma mensagem para o celular da Eline através do número dele. Foi aí que eu fiz. E aí E aí E aí E aí E aí O que você quer comigo? Por que você armou com a Eline pra cima de mim? Eu não amei nada! Ah, tudo bem, eu fiz o que ela pediu. Mas eu me arrependi. É? Por que? Ela queria que eu seduzisse você. Ela queria te humilhar. Ela sente raiva de você. Ela não suporta o fato de você ter rejeitado ela. É isso que eu não entendo. Eu não entendo! Você é interessante sim. Você é importante sim. Entende isso de uma vez por todas, Gael! Era esse o seu compromisso urgente ou... me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Gael! Gael! Sai! 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 Ele mesmo precisa começar. na paz. Tá bom? Por que você não me falou que você gostava de homem, hein? Você me enganou, Hugo! Você mentiu pra mim! E por que você não me falou que você gostava dele? Te me utilizou pra se vingar dele? Responde! Eu sempre achei estranho essa sua raiva por ele. Não entendi, né? Claro! Mas agora eu li sua agenda. Eu sei por que você não gosta dele. E eu igual um idiota, fiz tudo o que você pediu. Mas ainda bem que eu não fui mais além, né? E sabe o que eu descobri? Que ele tem um coração bom. Sabia? Que ele tem problemas igual a todo mundo. Sem seus traumas. E eu? Como é que eu fico nessa história? Você? Eu acho que você precisa se encontrar. Eu também tô meio perdido. Não sei até onde eu tô agindo com a emoção. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A gente fica por aqui, Hugo. É o Gael? Eu me chamo Virgínia. Eu sou aqui da editora Relíquia. E depois de analisar o material que você nos enviou, nós gostamos muito e queremos publicar. Agora eu preciso, o quanto antes de me reunir com você, quero que você traga todos os seus dados, sua documentação, CPF, identidade, comprovando de residência, para que a gente possa dar prosseguimento ao processo de licenciamento. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vem cá. Você não vai atrás daquele rapaz, não? Como assim? Quando a maré está em alta E não há nada para inundar o vazio Tudo gira em câmera lenta O fundo... Não vi, eu estava distraído assim Desculpa, desculpa Obrigado por ter aceitado meu convite para conversar Nada, eu é que fico feliz porque você me convidou Eu vi os cartazes da divulgação do seu livro Fiz questão de dar uma passadinha por lá só, mesmo que rápido E eu queria saber uma coisa Por que que você foi até lá? Sei lá, eu queria ver o sorriso estampado no seu rosto Acho que essa é a parte do galho que eu não conhecia ainda, né? Perfeito E o sol? Como as perdas acontecem? É só ter paciência Você alcançou o seu objetivo que me toca Ah, eu estou muito feliz, sabia? E aliás, eu queria te pedir desculpas Porque... Eu bati na sua cabeça aquele dia E foi a primeira reação que eu tive quando eu ouvi um barulho na floresta Ah... Já passou, foi só um susto Agora... E você, Yaeline? Então... A gente acabou Eu não amava ela, sabe? E muito menos ela gostava de mim Inclusive, eu tenho que pedir desculpas Por tudo que eu fiz Pra você me deixar levar pela cabeça dela, sabe? Mas, com tudo isso Foi bom porque eu percebi o quanto você é especial Obrigado Eu... Quero te agradecer Porque, assim... Você me fez perceber as coisas de maneira diferente, sabe? Tudo é maneira de encarar Você foi muito especial nesse processo de amadurecimento que eu passei E olha que eu amadureci mais em poucos dias do que na minha vida inteira Posso fazer uma pergunta? O nosso Deus Vamos ver... Eu acho que... Não, não... Não precisa responder, desculpa Acho que eu falei bobagem Olha... Eu gosto de você Eu gosto da maneira que você me tratou Também eu gosto da maneira que você me fez sentir, sabe? Porque... Nunca ninguém fez isso por mim antes E é a primeira vez que alguém luta do meu lado sem ser convidado Eu juro que eu tentei De tudo eu tentei Eliminar cada erro Meu doce desespero Com saudades de você Eu não sei mais viver Com saudades de você Com saudades de você Não dá mais pra viver Nesse mundo parece que não há, não há um só lugar Com um ar pra respirar Um só lugar Um só lugar Um quarto escuro O sol não alcança E é só você que pode me salvar Como é que você tá? Tá bom, e você? Anda aí Você viu o que o Hugo postou? Eu vi, eu espero que seja fogo Será que ele tá brincando com o Gael, cara? Eu não sei, mas já tá indo longe demais isso Será que é o mais louco disso tudo? Que não se importar, que não tá nem aí do que tá acontecendo, não querer se vingar Quero mais é que o Gael morra Eu te amo, sabia? Hum, e você acha que eu vou ter alguma coisa séria com você? Eu gosto de trancar com você, é só isso Eu não gosto quando você fala assim Ai, que pena Vocês pediram essa reunião e não falam nada? Mãe, eu queria falar com você Não, não, deixa eu falar Então, senhora, eu... Senhora não, Helena Pode me chamar de Helena Desculpa, Helena Seu filho, ele é muito importante pra mim Depois que eu conheci ele Foi com uma avalanche na minha vida E... tudo ficou de cabeça pra baixo, sabe? Olha, mãe Eu sei que eu não sou aquilo que você esperava Não me tornei aquilo que você queria que eu fosse, mas... Eu posso te jurar que eu tentei ser o melhor que eu pude Mãe, você... Você fazia tanto mal ao meu filho Sim, eu aprontei muito com seu filho Eu peço até desculpas Eu sei que tá tudo muito confuso pra todo mundo Muito, muito confuso Mas eu preciso... Falar uma coisa muito importante pra senhora Eu vim pedir o Gael namoro Namoro? Eu acho que talvez não é a hora pra gente falar sobre isso Você não concorda, mãe? Não, agora a gente vai falar A gente começou a falar Vamos até o fim É isso Eu quero não morar até o fim Eu respeito vocês dois Eu respeito Agora aceitar Aceitar não Eu vejo o tempo passar Uma noite sem dormir Só querendo te encontrar Minha mãe badeia louco Ela me odeia Gael, sua mãe não te odeia Ela só precisa de um tempo Pra digerir tudo que aconteceu É normal isso Você vai querer ir lá pra casa ainda Suas coisas já estão no porta-malas Sei Vamos Isso é melhor ela ficar sozinha hoje Ela precisa organizar as coisas na cabeça Estamos nessa rua Essa noite E não existe mais ninguém Mas o sol já vai sair E quem vai me abraçar Se amanhã você não estiver aqui? Só existia você Naquele lugar Não ligue não É... Eu tinha feito uma surpresa pra você Pensei que a gente pudesse comemorar o início do nosso namoro Mas eu não sabia que você ia ficar tão arrasado Com a resposta da sua mãe Meu Deus, é muita coisa num mês só Você não quer, né? Tá confuso? Por você Por você Eu enfrentei a minha mãe Por você eu vou ter que enfrentar o meu pai E é por você que eu vou enfrentar qualquer pessoa Só depende de... Por você? Tô apaixonado por você, Gael Posso dizer isso com todas as letras Agora Por gostar de você Não me lembro como aconteceu Só sei que foi sem querer Estamos a salvo essa noite E não existe Você acha que tá pronto? Eu não tenho certeza Quer tentar? Quer tentar? Como foi pra você? Não sei se eu consigo explicar agora Não gostou? Gostei É sublime E você já tinha... Antes? Não Gael Eu não tenho palavras pra dizer o quanto você é especial pra mim Tudo sai diferente como eu imaginei Mas... Mesmo assim eu queria saber se a gente pode namorar Eu sei que só faz um mês do nosso primeiro beijo Até tentei pedir a sua mãe, eu ser vivo Mas rolou aquele estresse todo Claro É claro Óbvio Com certeza Que coisa é É... 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 Ué, quem vai achar essa aí? Você não acha que foi o lugar? Nossa, eu nem tinha visto Meu Deus tá esbarrado em alguma coisa Vamos, mas eu vou tomar banho Porque a gente precisa dormir E amanhã cedo eu tenho banho E amanhã cedo eu tenho banho A pessoa que eu tenho banho A pessoa que eu tenho banho Oi, Elin. Desculpa, eu tô com pressa, tá? Espera. Será que a gente pode marcar pra conversar? Conversar? Eu acho que a gente já conversou tudo e tem que ser dito, né? Se você pensa que eu desisti de você, você tá muito enganada. Eu só tô te dando um tempinho. Faz o seguinte, desaparece de vez. Você só me fez de brinquedo, me usou pra fazer o mal. Por favor. Não, amor, eu tava errada. Me desculpa, tá? Me desculpa. Para de charme! Você já sabe tudo o que eu acho de você. Eu tenho nojo desse jeito insimulado. Eu tô grávida. Grávida? Como assim? Você não lembra de quando a gente transava? Isso não pode ser verdade. Sem contar que esse filho pode ser de qualquer um. Isso se você realmente estiver grávida, né? Então fica com o meu exame pra quando você sentir peso na consciência. Eu preciso conversar com você, Gael. Eu preciso te contar uma coisa. Hugo, se algum dia alguém te disser que eu fui pra muito longe, promete que você não acredita. Que história é essa? Que que você tá falando? Com você eu vivi dias incríveis. Gael, você tá muito estranho. Desde que eu encontrei você, o que que tá rolando? O que é isso? Um exame? Você só pode estar brincando comigo. Diz que é brincadeira. Diz que é brincadeira, por favor. Fala comigo. Me responda alguma coisa. Amém. Música Música Vambora? Espera Eu tô enjoada Elina Elina Você tá grávida Você tá grávida Shhh Se você contar isso pra alguém eu te mato O que é isso? Se seu filho for meu você não vai mentir, né? Você vai falar pra mim, não vai? Você nunca vai saber disso Esse filho aqui só serve pra eu conquistar o que eu quero O Gael vai afundar ainda mais Gael Sempre o Gael Sempre o Gael Tudo o Gael Tchau 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 O que aconteceu? Você tá doente? Não, eu já descobri tudo. O que você tá falando? Esse joguinho idiota que você e Hugo estavam fazendo comigo de novo. Pena que demorou muito tempo pra eu descobrir, né? Cair igual um idiota. Não entendi. Desse filho na sua barriga. Agora o caminho vai ficar livre pra vocês dois. Eu não vou mais sofrer na mão de vocês. Acontece, né? Sabe como é que é homem, mulher e relações? A gente não esperava, mas aconteceu. E aí a gente aceitou, tá feliz. De qualquer forma, eu não acredito mais nas palavras que ele falava pra mim. O Hugo não é pra mim. Que bom que você sabe. Agora eu tô indo embora, tá? Fui. Você vai aonde? Você quer mesmo saber? Vou embora daqui. Vou pegar o primeiro ônibus que eu encontrar. E vou sumir. Vou recomeçar a minha vida. Ou o que sobrou dela. Opa! Tchau! Gairo. 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 Amém. 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 Espera, é o Hugo. Que Hugo? Vem cá. Oi meu amor, tudo bem? Eline. Olha, eu tô ótima. Tô só um pouquinho enjoadinha, mas coisa da gravidez nada demais. Eu preciso falar muito sério com você. O Gael sumiu. Ele leu o exame que você deixou comigo. É claro que ele não sumiu, eu acabei de encontrar com ele aqui na praça. Aliás, ele deu parabéns pra gente. Eu achei lindo da parte dele, sinal que ele não tá guardando rancor. Para de ser sim, Eline. O Gael precisa de ajuda. Ele tá doente. Ele precisa se tratar. E eu preciso ficar do lado dele. Ai, o que que ele tem? Tá gripadinho? O Hugo? Vem aqui pra praça agora. O que foi? Nada. O que foi? Nada! Fala um pouco! Nada! 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 Não acredito que você fugiu de mim de novo Eu não posso acreditar que você pensou que eu jogaria com você novamente E eu que te abandonaria, Gael Eu me abri pra você Eu amo você Você vai ter um filho com a Ailine Não tem lugar pra mim nessa história, tá? Aliás, daqui a pouco eu não vou nem ficar aqui pra vocês lembrarem de mim Gael Gael Eu tô grávida, sim Mas o filho não é do Quando ele me contou da sua doença eu fiquei em choque Eu perdi meu pai pra essa doença E meu pai era a pessoa mais importante que eu tinha na minha vida Eu não sei quanto tempo te resta Eu não sei se você vai sair dessa, mas eu espero que sim Mas eu decidi que eu não vou mais atrapalhar a felicidade de vocês Eu tô muito envergonhada com tudo isso E eu quero pedir desculpa Foi mal, Gael Foi mal Eu vou nessa Foi mal Eu me sinto tão especial ao seu lado, sabia? Eu quero te proteger Eu quero te proteger, cuidar de você E eu amo o seu abraço Me sinto tão protegido Queria viver assim pra sempre Gael Gael, você vai viver pra sempre Você sabe o que pode acontecer comigo, não sabe? Eu quero que você Viva a sua vida E não dependa de ninguém Não deixa ninguém te influenciar Não fala isso pra mim Todo mundo vai morrer um dia Só que ninguém sabe quando Foi muito lindo tudo que a gente viveu, sabia? É Foi Foi, tá sendo Eu posso registrar esse momento? Quando a maré está em alta E não há nada para inundar o vazio Tudo gira em câmera lenta O fundo não parece ter fim De tudo só não esqueça o caminho De volta Nesse mundo parece que não há Nesse mundo parece que não há E é só você Que pode me salvar Que pode me salvar Eliminar Eliminar cada erro Meu doce desespero Com saudades de você Não dá mais pra viver Não dá mais pra viver Será que eu posso saber o que vocês estão falando aí? Tudo que a gente fez com você já Tudo que a gente já infernizou sua vida Mas vamos parar de falar isso porque eu já estou triste o suficiente Eu fui hoje lá no túmulo do meu pai e acabei lembrando do meu filho Poxa Sinto muito pelo seu filho Deve ser nada fácil Não é fácil Mas eu acho Foi melhor assim Não estava preparada para ter um filho agora também Ah, e o pão? O pão também Eu não esperava ter nada com ele assim Então de repente Mas vai ser bom Porque eu era muito inconsequente E eu acho que vai dar uma amadurecida isso Vai ser bom pra mim É, agora ó Vamos comer essa de foguinha Olha lá Eu parei de implicar Mas nem tanto assim, tá? Olha isso O que é isso? De sério? Ah, eu acredito Eu sabia que a gente ia passar por isso Eu sabia, eu sabia Eu quero te agradecer Por ter tido tanta paciência comigo E por não desistir da gente Eu sabia que a gente ia passar por isso Eu sabia que a gente ia passar por isso Eu era muito mais importante Amém. 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 Vem comigo, cara. Você pode ficar aqui de uns pivetes. Tá saltando a galera na praça, hein? Tinha de pivetes. Tinha de pivetes, tá saltando aqui na praça. Tinha de pivetes, tá saltando aqui na praça. Ah, Gael! Ah, você idiota, você quase me mata do coração assim, né? Você prefere ficar sem suas coisas? É, eu nem tinha nada de tão importante assim comigo. Ah, as coisas que você escreve não são mais importantes. É claro que elas são importantes. Hum? Deixa pra lá. Mas é, tô vendo aí que é verdade então que você vai passar alguns dias aqui em casa, né? É, eu já deixei minhas coisas lá, eu conversei com a tia Eliane e tá tudo bem eu passar um tempo aqui na casa com vocês. É, e eu tô torcendo por você, pra que você consiga logo alugar a sua casa e aí fique... Agora, você tá incomodado com a minha presença? Antigamente não era assim, né? É, hein, Gael? Tá com vergonha? Chega pra lá, tá? Chega pra lá que eu jamais faria isso com o Hugo. Você ouviu bem? Seu namorado tá longe, a gente podia... Talvez reviveu as nossas coisas, dormirmos juntos de novo. Lembra quando a gente ficava aqui na árvore? Olha só, o Hugo não tá aqui agora, mas é porque ele viajou, tá bom? Ele tá com compromisso por lá, ele não conseguiu falar comigo ainda, mas logo, logo ele vai conseguir. Tá tudo certo. Eu sei que o senhor não tá conseguindo falar. A minha tia disse, inclusive, que você anda tenso. Se a gente quiser mais. Claro que ele me quer. Fala, palhaçada. Agora quem tá aqui sou eu, Gaelson. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, sai daqui, ô... Tá vendo? Pai, que saudade... O que foi, pai? O que você tá fazendo da sua vida, Hugo? Não tô entendendo. Que história é essa que você tá tirando foto na internet com um rapaz dizendo que é seu namorado? Calma, eu posso expulcar... Como você é viado? Hein? Olha aqui, rapaz, você presta bem atenção. Tá todo mundo comentando, tá toda a família falando. E eu estou muito envergonhado com tudo isso. Até a sua mãe, quando soube que você tava chegando, fugiu daqui pra casa da sua tia. Eu não acredito que o senhor tá falando isso pra mim, não. Meu filho... Eu não posso ser exatamente o que vocês querem que eu seja. Meu filho, presta atenção. Você tá andando com gente errada. Você se juntou com um moleque que tá te levando pro mau caminho, meu filho. Tá errado. Volte aqui pra casa. Aqui é seu lugar. Aqui tem espaço pra você. Aqui não tem espaço pra mim, não. Pra ser exatamente o que eu quero ser, não tem, não, pai. E quem é você? Esse moleque que você tá chamando, ele tem um nome, sabia? E é meu namorado. E quer saber? Ele me ensinou muita coisa. Muito mais que você e minha mãe. Eu sou gay sim, pai. Eu sou gay. Quer você goste ou não. E eu te odeio. Você me vergonha. Eu tenho raiva de você. Vergonha. Eu tenho raiva de você. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu pai me ligou alguns dias e estava bem chateado por conta da sua nova aventura Tem nada de aventura não, Josiano Eu estou namorando e é seríssimo Olha, Algo Desde que fiquei sabendo eu nunca acreditei nisso Pode contar pra mim, vai Você gosta mesmo de outros caras Você foi sempre tão... Tão intenso comigo Eu não vou falar sobre isso não A gente namorou, foi bom enquanto durou Mas você sabe que não deu certo, né? E aí eu conheci a Eileen Graças a ela encontrei uma pessoa ideal pra mim Desperdício Desperdício? Desperdício tá aqui Tentando te explicar que a gente tem mais nada a ver Vai, é só isso mesmo ou tem mais alguma coisa? Calma Desculpa Realmente eu passei dos limites Eu não quero me meter Vamos tomar uma cerveja? Aí você desabafa e a gente aproveita pra colocar o papo em dia É, né? Se é o que tem pra hoje Garçom O que tem pra hoje Nossa, Hugo, adorei o beijo. Você é incrível. Olha pra sua mulher, olha. Já imaginou um filho nosso como seria? Se bem que eu odiaria ficar gorda. Mas pra começar, a gente pode postar uma foto nossa na sua rede social. Só uma. Você já ligou pro Hugo? Ainda não. É que... Meu Deus. Você já viu a foto, não já? Vi, meu filho, mas eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver. Eu acho que é assim uma amiga, sabe? Amiga, mãe. Não tem outra explicação. Ele usou o celular, postou foto e não respondeu a minha mensagem. E entra por cima. A legenda vai estar dizendo que ele está recontrando o amor da vida dele. Ah, meu filho, mas eu acho que isso tem uma explicação, né? Ele está no bar comemorando. Ah, meu filho, não fica assim, não. Vem cá, calma. Vem, vem. Não fica assim, não. Meu avô, não fica assim, não. Não fica assim, não. Não fica assim, não, meu velho. Eu acho que tem explicação pra isso. Nossa, ele parece que gosta muito de você, meu filho. Não vejo o jeito que ele trata. Gosta sim, meu amor. Gosta sim. Oi, tudo bem? Você quer falar com o Hugo? É, por favor, ele está aí? Ah, ele está dormindo agora. Desde que ele voltou, a gente foi comemorar por ter ratado o nosso namoro. E você, quem é? Eu sou um colega, assim, conhecido dele. Não, mas não era nada de importante, não, tá? Obrigado. É isso, tchau. É isso, tchau. Ai... Ai... Josiane, Josiane, acorda, 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 o que foi que a gente fez? Me susto, Hugo, e o que é que a gente tá fazendo na mesma cama? Ué, já esqueceu? Para de brincadeira, o que aconteceu? Você que me seduziu ontem, a gente acabou travando. Você não pode se medir pra dele. Cadê eu me salvar? Cadê eu me salvar? Chave. O que foi? Tá ligando pra quem? Tô ligando pro meu namorado. Você não tá atendendo. Você usou meu celular. Josiane, você usou meu celular. Responde! O que foi pra mim? Você tá triste por causa do namorado? Me responde. O que é pior? Você tá ido pelo namorado ou você tá ido pelo namorado com uma garota? Cala a boca, Miguel. Você não sabe de nada do que tá acontecendo. Você podia ver a foto. Amigo... Toda é disso ia acontecer. Vem. Tá com vergonha agora? Não, me solta. Sabe lá. Sai pra lá, me solta. Não sei o que você quer, galera. Calma, Hugo. Você tá muito nervoso. Fica tranquila, a gente não transou. Até que eu tentei, né? Mas você tava tão bêbada que o que realmente importa nem sabia. Mas até que rolou um beijo bem gostoso ontem, base. Mas só isso. Não preciso falar com o Gabriel. Ter vindo pra Recife só atrapalhou a minha vida. Mas agora eu tenho certeza do porquê que a vida acabou. Você é a pessoa mais cínica que eu já conheci na minha vida. Desde que eu voltei da casa dos meus pais, eu só falei pra ele uma vez. Mesmo assim, ele tava chateado comigo e a gente acabou terminando. Complicado, né? Vocês lutaram tanto pra ficar junto pra terminar tudo assim agora. Pois é. Olha, eu sei que a gente já é amigo, né? Desde que você veio morar aqui com os seus avós. Sei também que eu não sou tão próximo quanto a Eline, mas se você quiser conversar comigo sobre qualquer coisa, se você quiser se abrir. Ou valeu, cara. Eu não tenho ninguém aqui. Ainda bem que eu posso contar com você. A Eline foi pro Estados Unidos com o namorado, né? O Gael... Ah, o Gael não fala comigo e deve estar com o Miguel lá. A única pessoa que ainda fala comigo, você acredita que é a minha sogra? A Helena? Quer dizer, a e-sogra, né? Logo a sogra? Fala sério. Não, mas é sério. Você precisa se animar. Sair dessa. Já tem dois meses que você tá nessa bad. É. Eu fico pensando, às vezes, em como conquistar o Gael de novo, sabe? E também passa pela minha cabeça, ah, eu vou esquecer de vez. Eu acho que eu sei de um jeito. Contigo eu aprendi a ser feliz. Desde que te perdi, não sei sobreviver. Tudo gira em câmera lenta O fundo não parece ter fim De tudo só não esqueça o caminho De voltar pra casa Calma, relaxa. Eu conseguia reforços. Reforços? Tchau, cheguei. Eu mesma. Oi, amor. Obrigada por me chamar. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, eu vou te dizer. Eu vim aqui pra vocês pararem com essa palhaçada Pra você voltar pro Gael logo de uma vez por todas Porque eu vi que ele ainda te ama Ele vive vendo as suas fotos todos os dias Então quer dizer que eu tenho uma chance de provar que foi tudo uma farsa Tá, e o Miguel? Ele tem postado foto com ele o tempo inteiro Meu filho, Miguel é meu sobrinho, primo dele Tá lá ajudando, tem nada a ver Nada a ver, Miguel Não, o Hugo não se aquieta com isso Ah, não, mas pode esquecer, meu filho Pode esquecer isso aí Como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Olha, eu dei algumas dicas pro Hugo Do que ele pode fazer pra agradar o Gael Mas eu acho que você pode ajudar ele melhor A encontrar ele, né? Sei lá, avisando quando é que o Gael vai estar em casa Ah, mas será que ele não vai ficar mais chateado ainda? Nossa, pra que você não tem nada a perder, meu amigo Vamos fazer esse casal voltar? Claro, já tá mais do que na hora, né, bebê? Ai, que bom A gente vai te ajudar Eu tenho certeza que ele ainda te ama E conheço, ó Sinto amor no ar Entra Tá tudo bem? Não, o que você quer? Precisa falar nada, tá? O que é com você? O que é que o Hugo? Eu não sei, tia, mas ele não tá bem Meu filho, você quer conversar com a mãe? Então eu vou deixar vocês dois, tá? Oi, Helena Oi, meu filho Ai, meu filho O Gael tá tão ruim Outro dia mesmo eu peguei ele chorando no banheiro E agora ele tá lá Abraçado com o Miguel chorando Não quer falar com ninguém Tô tão preocupada, meu filho Tô tão preocupada Olha, eu acho que eu já pensei em uma coisa Ah, é? Vai ser do fundo do meu coração Eu acho que é a única esperança Tem que dar certo Agora, eu só preciso que você me avise Quando eu puder ir até aí Tá bom? Tá, tá bom então Eu vou ver se eu consigo de alguma maneira, né Animá-lo até que você chegue Ai, meu Deus Tomara que esse seu plano dê certo, meu filho É, eu também espero Eu quero que ele fique bem logo, sabe? Eu quero que ele fique do meu lado Eu não tô aguentando de saudade dele Tchau, um beijo Nem nos dias mais escuros eu poderia procurar luzes e abrigo em outro abraço que não fosse o seu Desde que tudo chegou ao fim As estrelas perderam o brilho O cheiro da terra molhada não é mais o mesmo Nada funciona Nada resiste Não sinto mais o vento O frio O sol Continua Eu queria ter terminado de escrever Mas aí eu comecei a chorar no meio Eu tava com muita pressa aqui a conquistar a lenda Dessa vez que você foi em Júlio O que você foi justo comigo, né? Se você soubesse o que eu passei na casa dos meus pais Eu só queria teu apoio pra seguir em frente, sabe? Quando eu vi que você nem tava comigo Eu fiquei completamente perdido Eu preciso mesmo te pedir desculpa, Hugo Sei lá, me perseguiram tanto na minha infância e parte da minha adolescência Que eu agora acabo achando que tá todo mundo contra mim É, eu até entendo do seu lado Talvez seja por isso que eu não desisti de você Mas eu preciso que você entenda de uma vez por todas Que um relacionamento é feito de confiança, de entrega Claro que existem pessoas que querem brincar umas com as outras Mas existem pessoas que... 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 Que encontram o amor da sua vida Olha Eu tenho uma surpresa pra você Eu tô até um pouco envergonhado Mas foi feito com muito carinho Ah, ok Eu fiz algumas poesias, tá? Coloquei todas elas nesse livro E dei o nome de Poesias para ganhar Nossa, eu não tô acreditando Você É Assim quando você tiver alguma dúvida Sobre mim É só pesquisar aqui nesse livro O que você vai encontrar a resposta Tá tudo bem que eu não escrevo que nem você Mas ó Foi de coração, tá? Mas eu acho que pelo menos o plano deu certo E parece que eles estão se beijando É, prejudicando Gael e Hugo Gael Você é quem? Miguel, primo do Gael Fala baixo Prazer Prazer a todo mundo Será que eles voltaram? Vocês vão ver que falam aqui Eu tenho que pedir desculpas de novo Eu acho que não tem nada pra conversar mais não Eu é que tenho que pedir desculpas de novo assim Não vou cansar por tudo que aconteceu Mas é verdade que eu não me imagino vivendo sem o meu Hugo Então tá, falou, tá falado Miguel E aí? E aí? A eleva tava demorando muito lá Esse verso e verso foi? Ah, os dedos chegaram Finalmente eu te conheço O Gael não parava de falar de você Não aguentava mais É, amor, esse aqui é meu primo Miguel Tudo bom, Miguel? Tudo bom E esse aqui é o Rafael Não sei se você tá lembrado dele Ele estudou com a gente faz um tempo Ah, o Rafael Eu juro que eu não tinha reconhecido Mas ó, o Hugo me falou Tudo que você fez Então eu tenho que te agradecer Me dá um abraço aqui De nada É, o Rafinha foi um fofo Obrigado Que vocês sejam felizes Isso, e eu quero abraço Porque eles o abraçaram lá Ah, só iria Claro que você merece Eu amo vocês Olha, eu tenho que te agradecer muito Por tudo que você fez por mim, viu? Sem você não teria conseguido Ah, meu genio Eu te amo Eu também te amo, delícia Eu também quero amor Faz palco Eu também quero amor Abraço, meu tio Abraço Abraço Gente, eu tô me apetando Nossa, calou Gente, eu preciso da atenção de vocês Todo mundo senta Menos o Gael Eu preciso fazer um pronunciamento importante Tem que tá com a cara boa Porque quando você fala de pronunciamento Do coração Parece que você é um troço É coisa boa Gael Você é o homem da minha vida Eu escolhi você pra mim E esse tempo longe de você Eu pude ver que eu te amo muito Eu não quero ficar mais nenhum minuto longe de você Eu queria saber se você aceita se casar comigo É claro que eu aceito Eu tô muito feliz, amor Nossa, eu jamais ia imaginar isso Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz de ver meu filho feliz Vocês merecem Vocês merecem Eu amo vocês Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Ai, é decoração É aluguel de salão Gente, eu tô ficando doida Sabe aqui, ó Parece muito melhor casar nos filmes Nas séries Tudo vai rapidinho assim Pois é Se eu soubesse que casar Dava tanto trabalho Eu tinha até Você tinha o quê? É, eu tinha contratado alguém Pra fazer tudo isso, né? Ui Mata a meta Tá bom, então Desculpa Alô Alô, Plinx Coisinha mais fofa Coisinha mais fofa Vocês vão ter muito tempo Pra poder fazer Essas graças todas Na lua de mel, né? E quando vocês Quando? Engraçado Agora que me caiu a ficha Você vai embora, né? Vai morar longe de mim Mãe, a casa que a gente alugou É aqui pertinho Eu aluguei essa casa aqui Imaginando, né? Vocês fossem ficar por aqui Um monte de quarto Mas Tá bom Vamos mudar de assunto Porque senão Meu coração vai ficar Enfrangado Vamos botar foco aqui Alô Foco É Na parte da decoração Eu tava pensando Em indicar a Lourdes O que é essa cara, meu filho? Olha Por favor A gente tem que dar oportunidade Para as pessoas Tá, e o que ela fez então? Então sério Sabe o que acontece, meu filho? É que a Lourdes, minha amiga Ela tem problema com álcool E aí ela foi organizar uma festa Bebeu todas Fez vexame A cidade inteira ficou sabendo E o pior Depois ela fez os outros E outros eventos E fez a mesma coisa Só que agora Ela tá melhorando Ela tá se reerguendo E eu acredito nela Sabe? Eu acho que a gente devia dar essa chance A gente não pode arriscar tudo Vai que ela faz alguma coisa E acaba com o nosso casamento, né? Mas olha só Eu converso com ela Eu me responsabilizo E outra coisa Gente, ela tem um precinho Super camarada pra gente E eu não sei por quê Mas a impressão que eu tenho É que a Lourdes vai tornar O casamento de vocês Ainda mais especial Mas mudando de assunto Eu vou mostrar pra vocês O vestido bafônico Que eu comprei Para o casamento O negócio é melhor É, fazer surpresa Que surpresa, gente Eu não sou noiva, não Vou pegar o vestido agora Assim, na aba Falando nisso Tá chegando o nosso casamento Do amor Graças a Deus Vamos lá Resolver tudo agora É, falta muita coisa Aqui, ó Ai, ai, mãe Será que tá tudo certo lá embaixo Aquela sua amiga Lourdes Ela fez tudo direitinho Como combinado Sim, mas é claro, meu amor Não tô entendendo Por que tanto nervoso Tá tudo tão lindo Hoje é o dia do seu casamento O dia mais feliz da sua vida Eu quero que você relaxe Olha a festa Que coisa mais linda Que tá isso, meu filho Relaxa, aproveita Você tá tão lindo Você tem razão Eu preciso relaxar Respirar fundo Sim É o dia do meu casamento Sabe que eu tô ansioso Pra encontrar o Hugo Ele deve ter mais gato Do que nunca, né? Isso é verdade Isso é que é possível, né? Por que? Oi, geninho lindo Deixa eu te falar, meu amor Vamos descer? Porque os convidados já estão aí Eu acho que já tá na hora De começar a cerimônia Então, respira fundo E aproveita, meu príncipe Porque você merece Cada segundo de felicidade Desse dia, tá bom? Te amo Vamos 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 Relaxa Noivo Hugo não apareceu ainda Tá todo mundo esperando É, menina Tá maluca O Hugo tá lá em cima Trocando de roupa Calma, já vai vir Sim, sim Eu já olhei em todos os cantos Aquela sala tá trancada Não tem ninguém lá Tem certeza que você tá falando? Tem Então, olha só A gente tem que fazer o seguinte Se o Gael perguntar A gente inventa uma história Porque eu não quero Meu filho mais nervoso Do que ele já tá No dia do casamento dele Ai, meu Deus Será que o Hugo Mudou de ideia? Ué, mãe Cadê sua roupa, hein? A gente já tá atrasado, viu? Eu não vou mais pro seu casamento Mas como assim? A senhora prometeu A gente combinou tudo Não tô preparada Pra ver você com outro homem Seu pai ficou aveixado comigo Eu vim de Recife Pronta pra encarar tudo Pra ver você com seu... Com Gael Filho, eu te amo incondicionalmente Mas... Minha Nossa Senhora Eu não tô preparada pra isso Não agora Tá, e eu vou fazer o que agora? Tá todo mundo esperando lá fora, mãe Você prometeu que ia entrar comigo na cerimônia Filho, tô preparada? Filho Filho Tá todo mundo comentando Da demora do Hugo já É, eu liguei pra ele Só deu caixa postal, cara Eu não sei o que que tá acontecendo Ele não me deixaria aqui sozinho Com certeza não Tem algum motivo Aconteceu alguma coisa Sei lá Se bobear É até uma bobeira dele com a minha cara Não sei Acho que não Escuta aqui Aquela mulher ali Não devia estar trabalhando na festa Desde que eu cheguei Ela tá ali tomando todas Nem me fala dela Tô morrendo de medo Dela dar algum vexame aqui na festa Ela é amiga da minha mãe E é mal-cólatra Eu vou ali E eu mesmo converso com ela, tá? Valeu, Rafael Obrigado De coração É menos uma coisa pra me preocupar É, dá licença Eu notei que você tá aqui Bebendo? É Eu sei Todo mundo tá aqui Todo mundo É verdade Mas O que que eu posso fazer? É mais forte do que o outro É, mas eu preciso que você se contenha Tá? Hoje é um momento especial dos dois Você não pode estragar tudo Você é? Pra me falar O que eu devo não fazer Você não devia estar aqui trabalhando? Quer uma olhinha? Não Tá bom Não é pra isso que você tá aqui? Eu Vem comigo Eu vou te dar um pouco de água Tá? Solta Eu não vou a lugar nenhum Bruto chato Eu vou te dar um pouco de água Você acredita que ele não quis entrar comigo A Elina apareceu lá Me puxou Me deu força E me trouxe até aqui Que ironia do destino, né? Olá Tudo bem? Estamos aqui pra celebrar o casamento do Hugo e do Gael É, esses dois passaram por momentos adversos, né? Mas provaram pra todo mundo Que quando se ama de verdade O importante mesmo é segurar firme na mão do outro O destino sempre acerta Quase sempre é impossível fugir de um grande amor Os dois que se conheceram criança Agora se casam Eu, Hugo Dias Aceito você, Gael Como meu marido E eu prometo respeito Carinho Muito cuidado Prometo te amar Do fundo do meu coração Pelo resto de nossas vidas Eu te amo Eu, Gael Ferreira Aceito você, Hugo Como meu marido Te prometo respeito Cuidado e carinho E prometo te amar Pro resto das nossas vidas Eu te amo Sendo assim, então Eu vos declaro casados Os noivos podem se beijar Eu te amo 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 Eu queria falar Algumas coisas Eu acho que a maioria aqui já me conhece Mas eu me chamo Eline E eu tô muito emocionada De estar participando desse momento com vocês E de ver a união Desses dois seres humanos incríveis Super sensíveis E agradecer Por poder estar partilhando esse momento Dessa união tão bonita Depois, lógico De eu ter amadurecido muito E a gente se conhece desde pequeno E é muito bom Ver vocês aqui lutando pelo espaço de vocês E sabendo que o amor está acima de todas as coisas Então a gente está aqui lutando por respeito E eu acho que a união de vocês dois representa muito isso E eu sou muito orgulhosa Quem foi? Me ajuda, por favor O que aconteceu? Minha mãe bebeu E agora caiu ali Calma Me deixe em paz Eu quero dar uma volta Sair desse lugar E você Seu moleque enjoado Fique aí com essa garota Calma, olha pra mim Vai ficar tudo bem, tá? É porque é um casamento Enquanto as pessoas ficam emocionadas Acabam bebendo Mas ela vai ficar bem, tá? Não É sempre assim Sempre que a gente vai numa festa Ela acaba bebendo E o que você está fazendo aqui? Ela me trouxe escondida Porque não tinha quem cuidar de mim Enquanto ela estava aqui no trabalho Tá Tá Vem comigo Você sabe que a nossa história dá um livro daqueles bem interessantes, não sabe? Com certeza E olha que venderia muito, viu? Eu confesso que quando eu vi você entrando lá na cerimônia com a Eline eu fiquei congelado, tá? Eu lembrei de todos os momentos que ela fez algum mal pra mim Pra gente É, pois é Mas a gente tem que acordar que ela foi um anjo dessa vez, né? Aí meio doida também Gosto de chamar atenção, né? Entrar com o ex-namorado Na cerimônia do casamento dele A verdade é que na nossa vida está tudo interligado, né? Tudo conspirou pra gente estar aqui hoje Frente a frente Eu estava atento a não amar antes de te encontrar E ainda bem que você se abriu pra mim, né? Pra poder entrar na sua vida Pra poder te amar Espero que seja assim pra sempre, viu? Jamais vou conseguir substituir esse amor E, sei lá, repetir o que a gente conseguiu alcançar junto Eu sempre vou te agradecer porque você fez tudo que eu sempre sonhei E agora você é meu por inteiro, de papel passado e tudo Sabe por que eu te amo muito? Por quê? Porque você foi a primeira pessoa que lutou ao meu lado sem ser convidado Eu sei que não era um momento bom pra isso Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu acho que é preciso Eu já imagino o que você veio falar É que... Não, fala, pode falar Fala você Fala Tá bom, vou começar Eu sei que a gente ficou esse tempo todo e... E foi maravilhoso De verdade, mas... Diferente do Gael e do Hugo Você não quer nada, é sério É Mas é sério, eu queria que você... Sabe... Fica também... Eu... Eu acabo entendendo você Porque eu também não sei te dizer se... Se eu quero alguma coisa... Casar... Filhos... Mas por que você achou que eu ia querer... Logo um relacionamento com você? Eu também não sei ao certo Acho que a gente ficou tão próximo e envolvido na história dos dois que... Acabou acontecendo isso, sabe? Pode ser... Mas vamos ser amigos? Amigos... Com benefícios... Estamos nessa rua essa noite... E não existe mais ninguém... Mas o sol já vai sair... E quem vai me abraçar... Se amanhã... Você não estiver... Aqui... Quem acredita em você? Quem? O que você está fazendo com a sua vida, Lourdes? O que, Lourdes? O que motiva seguir... É a esperança no que está por vir Com você... Eu aprendi... Certo e errado... O destino é quem vai decidir... De tudo só não esqueça o caminho... De volta... Pra casa... Nesse mundo... Parece que não há... Segui no Instagram... É... Oi, Tio... Oi, Lucas... E aí? E aí, Tio Gal? Ó, você sabe que não precisa chamar a gente de tio, né? Tá, tá de boa... E aí, tá tudo bem com você? Ah, tô bem... Tá meio triste lá no abrigo... O meu melhor amigo foi adotado... Eu tô feliz por ele... Mas... Ficou chato sem ele lá... Entendi... Mas... E a escola, assim? Ah, isso é fato... Ele é muito inteligente, gente... Um dos mais aplicados da turma... Ah, que coisa boa saber disso, né? Eu acho até que ele merece um presente... Ele não merece ganhar eu... Merece, mas só se eu ganhar um abraço muito forte... Opa... Ah, não, eu quero também um abraço... E a gente também quer te contar uma coisa... É, tu vai demorar um pouquinho... Pode ser que algumas coisas aconteçam pelo caminho... Mas a gente já deu entrada com a papelada... Entrada, tá? Você! O quê? Vocês... Vocês... Vocês vão ser meus pais? Vocês vão me levar pra eu morar com vocês? Alguns meses se passaram desde que a gente conheceu o Lucas... A ligação com o Hugo foi instantânea... E mesmo que eu tenha criado um carinho enorme... Eu não havia pensado ainda sobre ser pai... Mas as coisas mudaram... Hoje eu tô aqui roendo as unhas... Aguardando qualquer ligação ou comunicado sobre a adoção do Lucas... Aquele menino trouxe um amor na minha vida que eu nunca esperei sentir... E eu só quero agora... Que ele viva do nosso lado pro resto da vida... Sr. Gal Ferreira? Sim, sou eu... Prazer... Eu sou o Ricardo Monteiro... Eu sou assistente social... Eu vim falar sobre a adoção do Lucas... Ah, claro! Pode entrar... Com licença... Já veio aqui alguém... A gente falou sobre a adoção financeira... Sobre o quarto do Lucas... O que eu tenho pra te falar não é fácil... E talvez não seja muito ético com a minha profissão... Mas sendo homossexual... Tendo adotado uma criança... Sabendo de todas as dificuldades que eu passei... Eu acho que... É meu dever te avisar... Mas o que tá acontecendo? Havia outra família... Próxima a vocês na lista de adoção... E eu fiquei sabendo hoje... Que o juiz liberou a guarda provisória do Lucas... Pra essa família... E o Lucas deve estar indo hoje ainda pra casa deles... Como assim? Como é que... Ninguém falou nada sobre a outra família... Como é que um juiz... Tomou uma decisão dessas... Ele não informa nada pra gente? A decisão não chegou oficialmente pra mim ainda... Na verdade eu fiquei sabendo por um... Colega de trabalho... Ele considerou que... Um casal homoafetivo não seria... O ideal pro crescimento do Lucas... E sim um casal hétero... Eu juro que tentei... De tudo eu tentei... Eliminar cada erro... Eu não consigo digerir isso... Eu não posso acreditar nisso... O que esse juiz tem na cabeça? O Lucas ele... Ele quer ficar com a gente... E as experiências que a gente viveu junto... Isso não conta? É... Infelizmente a decisão já foi tomada... E você pode ter certeza que eu vou ficar do lado de vocês... A gente vai tentar recorrer de alguma forma... Já que a guarda ela é só provisória... Por enquanto... Mas se prepara porque não vai ser fácil... E você pode ter certeza que eu vou ficar do lado de vocês... O que é que é assim não meu filho? Sei lá... Já faz mais de um mês que o Ricardo veio aqui... Falou com a gente... Nunca mais deu notícia... É... Mas você procurou ele... Foi atrás... Ligou lá para o juizado... Para saber? A gente tentou falar de todas as formas com ele... O cara simplesmente sumiu... É muito estranho isso... Muito... O que será que aconteceu? Será que ele convençou demais... Em alguma coisa que eu não devia... E alguém descobriu alguma coisa... E isso... Ah... Também a gente não pode se desesperar, né? Ele não falou que ia entrar em contato? Então... É, mas... Mas até agora nada, né? Já passou, foi tempo, né? Ei, ei... Até... Alô? Ricardo? Ricardo... O que? O que aconteceu? Ele fugiu? Fugiu? Tá, a gente tem que... Dá um jeito de encontrá-lo... Tá, beleza... Eu aguardo mais notícias... Me mantém informado... Por favor, eu vou... Aguardar a sua ligação... Ok... Tá, e aí? O que que aconteceu? Ele fugiu? O que é essa? Fala logo! O Lucas fugiu... Da casa da família que adotou ele... Eu... A gente tem que ir atrás dele... Mas atrás de onde, gente? Mas como é que ele vai... Fugiu atrás de onde? Peraí, peraí... Vão, menina, mas... O que que o tio esmalou? O tio... Mas ele não estricou, né? O mergulho... Então, a gente quer ver um monte de gente num carro só... O quê? Tem uma criança ali? É o Lucas! É o Lucas! É o Lucas! Eu fugi de lá! Eles me maltrataram! Oh, meu Deus! Como é que é isso? Você tá bem, meu amor? Como é que você conseguiu escapar? Fugi pela janela... E só tinha você com eles? Não! Tinham! Tinham muitas outras crianças! Mas eles ficaram com medo de fugir de lá... Pra não ser pegos de novo! Eles não são bons pais! Eu quero ficar com vocês dois! Eu prometo que isso não vai acontecer com você de novo, tá? Fique tranquilo! Eu não sei como, mas você vai ficar com a gente! Eu prometo isso pra você! Tá? Eu achei que quando vocês tinham me largado lá... Vocês não me queriam mais! Quem falou isso pra você, Lucas? A gente quer você mais do que tudo nessa vida! É eles que tiraram vocês de nós! A gente tentou, não foi o contato com você o tempo todo! Mas eles não deixaram a gente falar nada! Eles não deixaram que a gente te pavisse você e te falasse nada! Confia na gente! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Eu acho que vocês estão ficando velhos. Vem logo me pegar! Ah, tá, mas deixa aí. Ah, claro que não, né? Lucas, vem cá, Lucas. Eu vou pegar você. Ah, peguei. Ah, ah, ah. Ah, peguei. Ah, eu não aguento, não. Acho que eu tô ficando velho. Tá bom, mas vamos terminar de arrumar as coisas, né? A gente precisa ir pra nossa nova vida, Lucas. Será que a vovó já parou de chorar porque a gente vai se mudar? Ah, é drama, filho. Sabe por quê? Porque a vovó não quer que a gente vá embora dessa casa. E sabe o que vai ser um pouco estranho também? Deixar aqui esse espaço, esse lugar, depois de tanto tempo. Mas o seu pai e eu, a gente precisa do nosso espaço, né? É. E você também precisa do seu espaço, né, filho? É. Eu entendo. Mas vai estar tudo certo, né? Vai. Como o seu pai disse, é o início de uma nova vida. E eu tenho certeza que vai ser ótimo. Quando a madrinha vai visitar a gente? A madrinha? A madrinha vem semana que vem e ela vai passar uma semana com a gente aqui. Legal. Olha, eu fiquei tão feliz quando ela aceitou ser sua madrinha. Quer dizer, sou eu ou não, né, gente, né, Gaiola? Com certeza. Quem diria é Eline, madrinha do nosso filho. Ah, o que é isso? Antes de ir embora, ela pediu para me entregar isso aqui. Eu conheço essa genda. É a genda ali dela? É? 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 Oi, Gael e Hugo. Pediu ao Lucas para entregar esse presente a vocês, pois agora ele é certamente a pessoa mais importante que vocês vão cuidar. E quis o destino que eu fizesse parte disso. É incrível como a vida dá voltas e sai colocando as coisas em seus devidos lugares. Deixo a minha agenda com vocês, pois se quiserem ler vão ver a forma curiosa como nós três estávamos ligados. Eu sempre escrevi sobre vocês. As armações, meus desejos, as vezes que o Hugo se recusou a armar contra o Gael e o trabalho da escola, lembram dele? Foi o trabalho do Gael que eu rasguei. E o Hugo, num ato corajoso, disse para a professora que era dele. Ali, naquele momento da sala de aula, eu percebi a ligação que vocês tinham, mas não desenvolviam por minha causa. Éramos crianças, mas no fundo, no mais puro da inocência, sentimos. E por causa de vocês, eu aprendi que eu não sou o centro do mundo. Obrigada por me ensinarem tanto. E é claro, por me perdoarem. Ah, o marcador na agenda vai mostrar uma poesia que eu escrevi há algum tempo. Nesse mundo parece que não há um só lugar com ar para respirar. O quarto escuro, o sol não alcança. E é só você que pode me salvar. Obrigada a vocês por me salvarem. Meu filho, você tem que ir embora mesmo? Sim, mãe. A gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas eu vou ficar tão sozinha. Ué, amiga. É que sozinho o quê? Eu não estou aqui para ficar com você, menina. Ainda mais agora que eu separei. A editora não está nessas coisas. Não está nessas coisas da internet. Virgínia, você é minha amiga. Eu estou falando do meu filho. Eu nunca fiquei no destino do meu filho. Ô mãe, mas você pode visitar a gente. Mas você vai para longe. Obrigado, galera. Por tudo, meu amor. Eu que te agradeço por confiar em mim. Olha, fica tranquila que eu estou trabalhando já em material novo para o livro. E agora no formato digital. Porque a vida, vocês saibam, que é assim, né? A gente tem que se reinventar. Evoluir. Pronto, meu amor. Vamos embora. Está tudo pronto. Tchau, amor. Tchau. Tá bom, amor. Vai te ver, tá? Tá bom. Tchau de viver. Viver? Virgínia e Valkyria. Olha, você é um prodígio. Você é um prodígio. Ai, Virgínia e Valkyria. Que coisa maravilha. Lembra de tudo, né, meu príncipe? Salve, muito obrigado por tudo, meu filho. Eu sei que o nosso início não foi lá aquelas coisas, né? Mas, valeu tudo a pena. Valeu, meu filho. Valeu. Olha, Salve, eu vou ser como se fosse uma mãe para mim, viu? Oxe, meu filho, peraí. Vocês esqueceram essa bolsa aqui, olha. São as cuecas, as brudinhas que a gente separou para o Lucas. Ainda bem que eu voltei para conferir. Pois é, Lucas, a cabeça é onde, hein? E do que vocês estão falando? Meu, o Gêno estava falando que eu sou como se fosse uma mãe. Maravilhosa. Uma salminha maravilhosa. Eu te amo também, como se fosse meu filho. Na verdade, ele é meu filho do coração. Tânia, não fica com suíme, não, tá? Se for assim, eu vou roubar a galera, meu. Olha. Então, tá tudo em família. Que maravilha de rapaz, viu? Eu joguei sem se conhecer. Desculpa. Bom, agora a gente precisa ir, tá bom? Despedidas é sempre assim, mas acho que está atrasado. É, é bom. Então, né? Bom com Deus. Um só lugar com ar para respirar O quarto escuro o sol não alcança E é só você pode me salvar Só você pode me salvar Só você pode me salvar Com cuidado, meu filho Só você pode me salvar Vai ter vida nova Só você pode me salvar 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 Quando a maré está em alta E não há nada para inundar o vazio Tudo gira em câmera lenta O fundo não parece ter fim De tudo só não esqueça o caminho De voltar pra casa Nesse mundo parece que não há Não há Um só lugar com ar para respirar O quarto escuro o sol não alcança E é só você pode me salvar Eu juro que eu tentei De tudo eu tentei Eliminar cada erro Meu doce desespero Com saudades de você Com saudades de você Eu não sei mais viver Com saudades de você Dá mais pra viver Nesse mundo parece que não há Nesse mundo parece que não há Não há Um só lugar com ar para respirar O quarto escuro o sol não alcança E é só você Que pode me salvar O quarto escuro o sol não alcança